Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, a Gol! Sala VIP Gol agora de volta! É, a Gol confirma a nova data de reabertura das salas VIPs é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa da Gol mandou para o nosso canal uma nota. Vamos a ela então sobre a sala VIP da Gol e eu vou falar para vocês quais são os cartões que entram na sala VIP Gol e os benefícios da sala VIP Gol que vai abrir agora e eu vou explicar para vocês. Vamos a nota primeiro pela assessoria de imprensa da Gol. Olá Leandro, tudo bem? Segue abaixo o posicionamento da Gol. Obrigada, Simone. Depois de um longo período fechadas, anunciamos com enorme satisfação a reabertura das salas VIPs de Guarulhos, tanto internacional como a doméstica, no dia 2 de maio de 2022. Os horários de funcionamento permanecem inalterados, do jeito que passageiro da Gol já está acostumado. Estamos extremamente ansiosos por este momento, sabendo que a sala é um ponto importantíssimo e um diferencial na experiência do passageiro da Gol. Temos Wi-Fi gratuito, um buffet completo para atender todas as necessidades, salas de banho, business center exclusivo, uma variada seleção de bebidas e seguimos trabalhando para proporcionar novidades incríveis aos nossos clientes. Aguardamos com saudades e com muita vontade de servir do jeito Gol para receber todos da melhor forma possível. Relembrando que o Lounge Internacional é localizado no Terminal 2, piso leste, funcionando 24 horas por dia, enquanto a sala doméstica, igualmente no Terminal 2, está no piso oeste e abre entre as 6 e meia-noite. Quanto ao Rio de Janeiro, Galeão, seguimos trabalhando para encontrar o momento oportuno de reabertura da sala, ainda sem previsão. Portanto, gente, já sabemos que a Gol vai reabrir as suas salas aqui em São Paulo, pelo menos, nos dois acessos, tanto internacional quanto nacional. E para você que tem um cartão da Gol, eu vou falar para vocês agora os benefícios de poder voltar a usar a sala VIP Gol. Uma porque eu já estive nessas salas. Se você faz parte do programa da Gol, status diamante da Gol, você entra grátis. Inclusive, pode levar um acompanhante sem pagar nada. Essa categoria é diamante da Gol. Se você for cliente ouro da Gol, status ouro, também você entra grátis. Porém, o seu acompanhante vai pagar 50% do valor na entrada. Em ambos os casos, você sendo status ouro ou status diamante, só poderá ter acesso grátis se você estiver voando com as companhias parceiras ou Gol. Se você estiver voando em cabine Premium Gol ou as suas parceiras, também tem acesso grátis junto às salas VIP da Gol. Basta apresentar o seu voucher de viagem. Os clientes dos cartões Mastercard Platinum, Visa Platinum e Visa Infinity têm acesso grátis também às salas da Gol. Basta apresentar o cartão e o cartão de embarque voando Gol ou com as suas parceiras. Lembrando que você pode levar um acompanhante de graça também. A sala VIP permite que você acesse através do Lounge Key ou Private Pass sem a necessidade de estar voando pela Gol ou as suas parceiras. Basta você apresentar o cartão Private Pass ou, se for o digital, o digital do Private Pass, o Lounge Key Digital ou o Lounge Key através do seu próprio cartão que vai ser passado nas maquininhas da Gol. Então, Lounge Key e Private Pass não necessita de estar voando com a Gol ou as suas parceiras. E a quantidade de acessos à sala VIP Gol depende do seu cartão emissor. E se você não se enquadra em nenhum desses perfis, mas quer entrar em uma sala VIP da Gol, você pode comprar o acesso a avulso também. Veja a tabela. Se não alterar os preços, essa é a tabela de preço da Gol. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E ainda você tem acesso com as companhias parceiras da Gol, conforme eu estou mostrando. Então, você tem todos esses benefícios, tendo o Cartão da Gol, Voando com Gol, Status Gol, Praia de Pés, Lounge Key, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Em primeira mão para vocês aí, o novo benefício da Gol, agora a partir de maio, Terminal 2 Voos Nacionais e Terminal 2 Voos Internacionais. Gostaram? Curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo se você sabia disso, se você conhecia os benefícios que o seu cartão, Gol te dá de presente para quem é usuário do cartão ou Status Gol, ou que tem o Lounge Key ou Praia de Pés, ou que viaja com executiva ou cabine premium voando com a Gol ou as suas parceiras. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Dia 2 de maio, reabertura das salas VIPs da Gol. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Haroldo Ferreira, um grande abraço. Solange Fagundes, um grande abraço. Francisco Band, um grande abraço. Clone, um grande abraço. Luciana Soares, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.